Salve, salve tropinha família, no vídeo de hoje vamos estar trazendo e conhecendo aqui uma série nova juntamente com vocês, vi essa série repercutindo ontem e hoje bastante no Instagram bateu aquela leve curiosidadezinha, então eu falei, mano, vou estar reagindo e cacei e achei aqui as melhores, incríveis mitagens e zoeiras aqui no canal do meu mano Todd família é uma série aqui de zumbi que leva o nome de All of We Are Dead inglesado, tá de crião, mano, aquele inglês inativo, esqueça é uma série de zumbi que levaria mais ou menos o nome de Todos Nós Estamos Mortos uma coisa assim, tá ligado? e se você é novo aqui, seu mito, vem fazer parte da família, pula na tropa, tá caindo aqui de paraquedas já se inscreve aqui, vídeo novo todo dia, família então é nóis, já vi que você se inscreveu, seja bem-vindo a tropa, deixa o likezão é nóis, meu filho, você é tão bravo, você deixou o like, o like mudou de cor fala pra mim que isso não mudou, mudou, filho, você é bravo e família, lembrando, o canal do mano Todd vai ficar na descrição, beleza, juntamente com o seu Instagram então, sem mais enrolação, bora conhecer essa série juntos, só vem vem comigo, tropa da indie, bora pra mais uma seriezinha naquele speak, né tropa? foi, 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 dois, oh! faraca! caraca! caraca! caraca, esse cara é um personagem principal, mano? moleque é fravo filho! que depois que ele der Начada do terminology era assim... стоa e mano esquece esse comentário e eu já ia embora daí tá bolso eu também que o ratão moito mano literalmente eu sou um moleque tudo fraco mano quem mano quem é do free fire conhece mano faq levando playhard laude coringa e o outro eu não lembro mano mano isso repercutiu muito dentro do free fire abriu o japonês parecia um chinês mano mas quem sou eu daí tu vai pra escola com ascensão é desse jeito que o geral é dor poxa corrente caiu mano eu não entendi nada ali velho o cara meteu o celular na testa do outro e foi isso pai só o básico mano essa série é muito mano os zumbis pior que eles não são devagar não mano rápido que só um chinelo aí o bichão eu apresento vocês dois mas acontece que eu tenho um namorado humm será será meu será não somos amigos e vizinhos desde o prézinho não brinca com isso não é brincadeira desde os 6 anos ou seja faz 12 anos eu gostei de você todos os dias e vou continuar nossa nossa ai nem pegador não mano os zumbis são ligeirão e atenção da walking-dash os zumbis são mais devagar Sou eu quem tá falando Alguns segundos depois Olha pra mim Olha direito Eu sou melhor do que você Entendeu? Sim Por favor me salva Vai falar Me salva Por favor me salva Que eu não tô vindo Caraca Caraca Esse cara é sinistrão Sem pena e sem piedade Saudades que doles O melhor meme do Neymar Obrigado Midi Muito obrigado mesmo Ainda quer namorar comigo? Eu quero cemulho Eu quero gente Tu quer não? Por que você não morreu? Mano Será-se todos da série Que já estão mortos Mas esse aqui não parece Que tá morto É meio que Meio estranho Tá ligado? Tipo assim Não peguei ainda muita coisa Não entendi muita coisa não Não sei nem quem é O personagem principal da série Sei que é uma série Com adolescentes Ai meu chiaspe de uma mãe Pode falar o que quiser pra mim Vai fora Barão Eu não quero falar com vocês não Eu sei figurante Eu não quero figurante Ele me mordeu Que droga Fudeu Fala isso mais uma vez pra mim Fudeu Você não era nem um valentão E nem um bom aluno E agora você não é um zumbi E nem um humano Se parar pra pensar Você ainda é um nada Caraca Nossa mano Mas os zumbis são estranhos Dessa série Caraca E parece que aconteceu Na escola Tá ligado E aí boy Tem que ir na ideia não boy É só na browseragem Se não soltar ele Eu mando isso pra polícia Eu vou te matar Para de fazer merda vai Apega essa perda aí Viu? Mano o Claudinho é muito bravo Nas vezes Caraca E se tiver Deixa eu ver Não deixa Deixa eu ver Ai já disse que não Então você quer que eu tire a força? Sua vaca do caralho Quem você pensa que é hein? Alguns segundos depois Sempre vem coisas depois Tá servindo a presidente? Quando foi que você me tratou como tal? Caraca Caraca Tá bom desse pior De que uma lapada de águia do deserto No meio do nada Perigoso Essa foi Essa foi Caraca Caraca Essa eu peguei Mano Se você entendeu essa piada Você deixa aqui nos comentários Mas é atleta Mano Poucos entenderão Poucos pegaram essa piada Nossa Só Bem que Dininha falou que tinha haver coisa Eu disse pra apoiar a moto Moleque Corre 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 Que da série, mano, do nada Tem um rato que parece um sapo Sem pelo, sem nada, parece aquele cururuzão Só o pelo liso, se é que vocês Me entendem Caraca, mano Comparação, mano, nada a ver Deixa eu baixo Coisas leves, mano A série é bastante intrigante, tá ligado Que já começa o molequezão Correndo assim, meio que na parede, voltando Já dando uma lapada nos zumbis Caindo pra um lado e vinha o outro e desceu Pau em geral, mas Mano, a série parece ser muito da hora Ali, só com Adolescentes, pelo A piada da Chiquititas foi pesada Quem entendeu, entendeu, velho Mas, velho Eu vou assistir nem que sejam Seis episódios dessa série Pra ver se vale a pena, se vale a pena eu vou Maratonar, mano, que a série parece ser Muito boa, muito boa mesmo Qualidade da imagem da série É bastante top E é nóis, família Lembrando, link do vídeo original Fica na descrição O canal do Toddynho Instagram do Toddynho Beleza, é nóis Tamo junto, só bora Pei Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau